Doom shot, mano Olha pra minha cara, só que mano não viaja Sabe onde eu guardo a arma? Ela tá bem disparada O meu gatilho tá ficando louco pra soldar Você sabe que eu não vou ter medo de atirar Pego toda essa merda, já sabe que eu vou fumar Mais de cinco maços todo dia, só pra equilibrar Como que cê vai sonhar? Como que cê vai falar? Olha bem com quem cê fala, senão eu vou te matar Preso no meu quarto, só que nada vai mudar Como sempre meus amigos tentando me controlar São várias vezes que eu gravo e não dá nem pra contar Só que uma fica boa, o resto eu jogo pra lá Então vamos acordar, fica no mesmo lugar Se cê não ficar quietinho, vai ter que começar a gritar E não vai ser bom, não, não vai ser bom, não Que que cê vai vir fazer? Me fala em patrão Olha pra minha cara, só que mano não viaja Sabe onde eu guardo a arma? Ela tá bem disparada O meu gatilho tá ficando louco pra soldar Pois você sabe que eu não vou ter medo de atirar Pego toda essa merda, já sabe que eu vou fumar Mais de cinco maços todo dia, só pra equilibrar Como que cê vai sonhar? Como que cê vai falar? Olha bem com quem cê fala, senão eu vou te matar Olha bem com quem cê fala, senão eu vou te matar Olha bem com quem cê fala, senão eu vou te matar Olha bem com quem cê fala, senão eu vou te matar